Um minuto de silêncio, homenagem póstuma ao músico Pablo Amaral, conhecido como Gamariel. Autoriza o árbitro, vai rolar a bola aqui no Maracanã para Fluminense e Corintiba. É a trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora sim, saída para o Fluminense e começa o jogo. O Gamar, músico falecido aos 37 anos. Músico do Galo Cantor, faleceu durante essa semana. Um minuto de silêncio, homenagem póstuma ao músico Pablo Amaral, conhecido como Gamariel. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Málvio, querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o fulgor unido e forte pelo esporte. Eu sou é tricolor. Vence o clube, vence com o verde da esperança. Pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulhe o Brasil retumbante. De glórias e vitórias mil. Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o clube, querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o fulgor unido e forte pelo esporte. Eu sou é tricolor. Vença o Fluminense com o sangue de carnado. Com amor e com vigor. Faz a torcida querida vida com emoção do tricampeão.